E aí 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 Havana estava absorto na concentração sobre as categorias dos fenômenos chamada percepção de o profundo. Ao mesmo tempo, também o Arya Balokitesvara, o Bodhisattva Mahasadva, e percebiam os cinco agregados também vazios de existência inerente. Então, por poder do Buda, o Venerable Shariputra perguntou ao Arya Balokitesvara, o Bodhisattva Mahasadva, como deveria adestrar-se um filho de bom linaje que deseja praticar a profunda perfeição da sabedoria. Assim disse, e o Arya Balokitesvara, o Bodhisattva Mahasadva, respondeu ao Venerable Sariputra com estas palavras, Shariputra, qualquer filho ou filha de bom linaje que deseja praticar a profunda perfeição da sabedoria, deverá contemplá-la assim, considerando repetidamente e de modo correcto estes cinco agregados como também vazios de natureza inerente. Não é vacuidade, a vacuidade é forma, a vacuidade não é mais que forma, a forma não é mais que vacuidade. Do mesmo modo, a sensação, a discriminação, os factores de composição e a consciência são vazios. Sariputra, assim mesmo, todos os fenômenos são vazios, sem características, não são produzidos nem destruídos, não são impuros nem livres de impurezas, nem deficientes nem completos. Por isso, Sariputra, na vacuidade não há forma, nem sensação, nem discriminação, nem factores de composição e consciência. Não há ojo, nem oído, nem nariz, nem língua, nem corpo, nem mente. Não há forma visível, nem sonido, nem olor, nem sabor, nem objeto do tacto, nem fenômeno. Não há elemento do ojo e assim, até não haver elemento da mente, nem elemento da consciência mental. Não há ignorância, nem extinção da ignorância, etc. Até não haver envejecimento, nem morte, nem extinção do envejecimento e da morte. Assim mesmo, não há sofrimento, nem origem, nem cessação, nem caminho. Não há sabedoria suprema, nem logro, nem ausência de logro. Assim, pois, Sariputra, como não há logro, os Bodhisattvas confiam na perfeição da sabedoria. Não escurecimento nem medo, e moram nela. Assim, transcendem os erros e alcançam a meta da nirvana. Também todos os Budas dos três tempos, de modo manifesto e completo, despertam a la insuperável, perfecta e completa iluminación, baseando-se na perfeição da sabedoria. Por isso, o mantra da perfeição da sabedoria, o mantra do grande conhecimento, o mantra insuperável, o mantra igual a o inigualável, o mantra que pacifica por completo todo o sofrimento deve ser reconhecido como a verdade, porque não é falso. Este é o mantra da perfeição da sabedoria, dayata, dayata, om gate gate, paragate, parasangate, bodhishoha. Sariputra, assim deve adestrarse na profunda perfeição da sabedoria, o Bodhisattva Mahasattva. Depois de que o Bhagavan houve dito isto, o venerável Sariputra, o Arya Valokitesvara, o Bodhisattva Mahasattva, e toda a asamblea, junto com o mundo dos dioses humanos, Asuras e Gandharvas, se llenaron de júbilo e alabaron as palavras do Bhagavan. Eu e todos os seres que me rodean buscamos refugio em Buda, buscamos refugio em Dharma, buscamos refugio em Sangha. Nos postramos ante a Gran Madre Prajna Paramita, a sabedoria que ha ido máis alá, rodeada de todos os seus filhos e das asambleas de Budas e bodhisattvas de as dez direcciones. Por haveros feito postraciones a todos vosotros, que estas palavras de verdade se hagan realidade. En o passado, Indra, o rei dos devas, reflexionou sobre o significado profundo da sabedoria que ha ido máis alá e recitou as palavras profundas a diario, grazas a lo cual os maras, seres malvados, foram ahuyentados. De a mesma maneira, tamén eu reflexiono sobre o significado profundo da Gran Madre Prajna Paramita e recito diariamente as palavras profundas, as enfermedades, as posesións de espírito, as malas condiciones, as direcciones negativas, o que sucede debido ao karma do passado e as condiciones inmediatas, que todo isto se extinga, desapareça, desaparece. Me posto ante a asamblea de Dakinis nos tres chakras, que permanecen en el sagrado yoga de usar o espacio. Por vosotros poderes de clarividencia e emanación mágica, cuidad dos practicantes como unha madre a su hijo. Aka Samara, Sa Shadara, Samara Yaffe. E aí E aí E aí E aí E aí Amém. Amém. Que todos los goces estén de acuerdo con el Dharma y que haya auspiciosidad y felicidad perfecta aquí y ahora mismo. Página 98. Amém. 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 Tratemos de establecer una buena mente, una buena actitud que lo que busca al escuchar esta sagradas ensinanças, é alcançar o estado perfecto e completo de um Buda para poder guiar a todos os demais seres, nossas madres, a esse estado iluminado. E aí 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 E aí